Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma ótima dica para os meninos que querem alongar o pênis. Então antes de começar esse vídeo, já mexe no like, inscreva-se no canal se você não for inscrito e me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem lá. Então bora lá para o vídeo. Como muitos homens se frustram por não ter o tamanho ideal e tudo mais, hoje eu vim falar do Estragel, gente. Ele é um gel que aumenta o seu pênis rapidamente. Então como ele funciona? Ele aumenta a grossura e o tamanho do seu pênis até 14 centímetros. Ele ajuda na potência durante o sexo com orgasmo mais longo. Ele ajuda também no controle total da ereção, aumenta o desejo e também o desempenho sexual. Então ele vale por muitas outras coisas. Então se você quiser saber mais, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, dá uma conferida que eu sei que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!